Sobre o que você estava comentando, também conta um pouquinho para a gente como que é ser mulher no mundo de TI. Sempre que eu trago aqui as mulheres, a gente tem perguntado isso, né? A gente deu o espaço, digamos assim, para as mulheres, né? Para começarem a vir aqui no Golden Talks e também contar um pouco da experiência e contar como que é ser mulher nesse mundo de TI. Então conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Olha, Gilson, eu nunca tive muito problema, assim, muito crítico por ser mulher na área de TI. Eu sempre fui muito respeitada como profissional, não tive muita diferença, não tive muito problema muito sério. Lógico que sempre tem na empresa um barco aqui e ali que vai dar uma chavecada, que acha que as coisas são diferentes para você ser mulher. E aí a gente consegue lidar com educação, né? Mas nunca tive problema por ser mulher, muito menos por ser casada com uma mulher. Não sei se todos sabem, eu sou casada com uma mulher. E nunca tive nenhum tipo de preconceito também com relação a isso e eu acho que isso é muito legal. Tem algumas pessoas que têm problema com isso, não querem se expor. Eu não tenho problema nenhum. Eu amo minha família, amo minha esposa e também nunca tive esse problema. Foi algo recente, 5 anos e nunca tive em nenhuma empresa nenhum tipo de preconceito. Nem por ser mulher, muito menos por ser casada com uma mulher. Então, é algo bem interessante. Eu, que o Lemos, nunca tive. E, para mim, eu acho que é legal sempre ter um cliente ou em algum lugar que você tenha que se provar um pouco mais tecnicamente, vamos dizer, por você ser uma mulher. Então, no início da carreira, principalmente, até a pessoa ganhar o seu respeito, né? A pessoa te respeitar, de fato. Só o fato de você entrar na reunião, eu sempre, agora nem tanto, mas sempre tinha uma cara muito novinha. Então, eu entrava nas reuniões, mesmo sendo líder do time, mesmo sendo a sênior ali de banco de dados, aí sempre o cliente tinha um comentário, ah, quando vai chegar a líder, a sênior, eu falei, não, sou eu, vou começar a reunião. Então, não ganhava muita credibilidade, assim, de cara, né? Por ser mulher. Então, algumas vezes isso acontecia, mas aí eu achava legal que depois você acaba fazendo a reunião, eu esperava o cliente falar bastante e você entra, né? Com a sua postura, o seu perfil profissional e o conhecimento, passando as informações, entregando tudo que o cliente precisa saber, tirando todas as dúvidas. E aí as coisas vão mudando um pouco, e aí você ganha o respeito, e aí as coisas ganham uma dimensão um pouco diferente. Hoje na Cumulus não tem problema nenhum. A Cumulus é uma empresa bem família, bem unida, o time é muito unido, então nunca tive esse problema. E aí, eu acho que é isso. Não tem problema também. Legal, que bom, que bom. E mais uma vez aí, parabéns, viu Carol? Parabéns pra você, parabéns pras outras mulheres que participaram aqui também do Golden Talks. E é muito bom ouvir essa história. E é isso aí, pessoal. Vamos respeitar as mulheres da área de TI, né? E isso é muito importante, tá? E aí, gente, eu vou te trazer as mulheres da área de TI. E aí, né? E aí, ó...